Oi meninas, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos fazer uma baby boomer sem marcação. É super rápido e fácil. Vou utilizar esse esmalte em gel da DZ. Essa unha está de fora porque eu acabei de gravar ela para vocês. Já tem vídeo aqui no canal também. Vão lá curtir. Tem uma super dica para colar as pedrinhas. Essa minha unha já está preparada com a capa base. Eu vou definir o tamanho da baby boomer que eu quero. Então eu vou até lá próximo onde eu colei a tip e passo uma camada fina de esmalte em gel. Essa pinça para curvatura para mim é mil e uma utilidades. Pega um pedacinho de esponja. A dica é esponja meia úmida. E vou dando batidinhas para tirar a marcação ali. Eu tenho que deixar bem esfumado para essa baby boomer não marcar. Vou levar 60 segundos para a cabine e repetir novamente o processo. Amores, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o like aqui no canal. Isso me ajuda e me incentiva bastante. Não deixem de se inscrever aqui. Eu solto o vídeo duas vezes na semana. Esfuma novamente bem esfumadinho. Leva para a cabine por 60 segundos para curar total. Eu vou utilizar esse control cover da Psyl. É um gel com custo-benefício muito bom. Eu fui questionada que eu só usava a Vória. Então, eu trouxe um videozinho para vocês usando o Psyl. Vou pegar uma pérola de gel e centralizar ela lá, não tão próximo à cutícula. Porque eu vou dar uma amassadinha no gel para ele encostar lá até o mais próximo possível que eu possa da cutícula. Vou fazendo movimentos circulares dele até ele chegar acima da marcação do esmalte. Fiz como se fosse uma linha imaginária ali e já vim esfumando com o mesmo pincel que eu utilizei. Para esfumar o gel por cima do esmalte, é uma mão bem leve para não ter excesso. Vou retirar todo o excesso que eu fiz ali, como se fosse na marcação e depois ir esfumando novamente para não marcar. Mas fazendo dessa forma, tirando o excesso para ela ficar clara e bonita. Levei para a cabine por 60 segundos. Vou utilizar esse gel clear da Psyl também para encapsular. Gosto bastante dele, é um gel bem molinho. Vou pegar uma pequena quantidade, uma bolinha, só para encapsular a ponta na divisão ali entre o gel e o esmalte. Levo para a cabine por 120 segundos para curar total todos os produtos. Já vou tirar a goma do gel com o prep e iniciar o lixamento técnico, que é ponta lateral-lateral. Acabou não pegando ou lixando a pontinha ali para vocês, mas estou mostrando certinho o lixamento das laterais e do caimento, que é muito importante. Se tiver muito excesso de gel ali, fica feia essa unha. Então, sempre lixar as laterais e o caimento também. Vou utilizar essa broquinha para fazer a parte de cima ali e evidenciar o meu formato. E com todo o cuidado para não comer a decoração. Sempre dando uma atenção também ali próximo à cutícula, com essa mesma broquinha, porque depois eu vou utilizar outra. Mas já tirando o excesso do corpinho do alongamento, para não ficar grosso e ficar o mais natural possível. Já aproveito para dar uma acertadinha aqui na curvatura também, que é importante tirar o excesso dos produtos que ficam embaixo. E com cuidado, lixando as laterais para não comer a decoração. O caimento é bem importante lixar, meus amores, porque ali se ficar um excesso de produto, já fica feio. Vou utilizar essa lixa sem 180 para tirar todo o brilho desse gel aí por cima, para deixar essa unha bem niveladinha e bem bonita. E dou uma acertada aí na pontinha. Vou utilizar essa outra broquinha para fazer o acabamento tanto na cutícula, quanto na parte de baixo e no corpo do alongamento também. E dou uma acertada aí na pontinha. Dou uma empurradinha ali na cutícula. Pode ver que a espátula está passando certinho, então não tem nada grudado ali. Vou utilizar o top coat da Vole e levar 60 segundos para a cabine para curar total. E esse é o resultado do meu Baby Boomer sem marcação. Gostaram, meus amores? Deixe aqui para mim nos comentários se vocês gostaram. Beijinhos!